Nos últimos dias muitas pessoas estranharam e chegaram até a perguntar o motivo de tantos carros da PRF, a Polícia Rodoviária Federal, aqui em Caicó e em cidades menores da região do Ceridó. Hoje nós vamos trazer essa resposta para você que viu as viaturas aí, inclusive fazendo operações, muita gente achando que era mutando nas cidades menores, mas na verdade uma grande operação que partiu como ponto base aqui de Caicó, envolvendo policiais de todo o Brasil, todo o Nordeste e também nos estados aqui do Rio Grande do Norte, Paraíba e Ceará. Esses policiais que vieram de todo o Nordeste aqui para Caicó tiveram capacitação aqui no 1º Batalhão de Engenharia e Construção, junto com a Polícia Civil e também com a Polícia Rodoviária Estadual, aqui de Caicó, participaram também desse curso. Logo depois partiram para a prática no combate e enfrentamento a crimes de fraudes veiculares, carros clonados, desmanche de carros, né? Uma grande operação que contou aí com a presença de todos esses policiais, inclusive recuperaram 85 veículos e renderam aí também para os cofres públicos do estado do Rio Grande do Norte, uma quantia de 100 mil reais. Vamos acompanhar essa entrevista coletiva que aconteceu hoje, no encerramento do curso aqui em Caicó, no 1º Bec, e a gente acompanhou entrevistando os participantes, inspetores aí responsáveis pelo curso e também os responsáveis pela sua operação. A operação é uma operação com foco específico do enfrentamento às fraudes veiculares, combate a veículos roubados, né? E fruto de crime. Foi escolhido Caicó pelo fato de Caicó se situar mais ou menos no centro do estado. Aqui a gente podia acessar facilmente várias regiões do estado, como várias regiões da Paraíba, já que a operação, ela se deu também, ela ocorreu também no Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba e Pernambuco. Inspetor, dentro desse processo, eles contaram com o apoio da Polícia Civil, da Polícia Militar, qual o significado de contar com essas forças até para poder trabalhar no interior do estado? Faz parte hoje de uma forma de atuação da PRF, a integração. E nessa operação específica, né, que a gente trabalha um pouco com a parte de capacitação, de melhoria do conhecimento do nosso efetivo e do efetivo das suas irmãs, da Polícia Civil, Polícia Militar, Instituto Técnico de Perícia, às vezes Forças Armadas, Guardas Municipais. Então a gente tem esse princípio de convidar essas forças para atuar com a gente, de forma que a gente possa, além de atuar no nosso meio normal, natural, que é as rodovias federais, também adentrar em muitos municípios que estão fora desses eixos de circulação da Polícia Militar Federal, normalmente. Esse resultado foi o esperado, o espetor, ou acima do esperado? O resultado foi muito acima do esperado, porque esse tipo de operação, inicialmente, ele não visa só o resultado, ele visa a capacitação, o nivelamento, né, de forma que a gente possa disseminar um pouco do nosso conhecimento. E os resultados foram muito, realmente, muito acima do esperado. Conseguimos, dentro, eu acho que, talvez, o principal resultado foi o desmantelamento de uma organização criminosa que funcionava em Pau dos Ferros, né. Um esquema monstruoso de desmanche de veículos roubados e de veículos oriundos de fraude no sistema financeiro. Eu acho que a situação lá em Pau dos Ferros vai ser dividida em dois momentos, antes e depois dessa operação da Polícia Militar Federal lá, porque lá a situação era bem crítica. Um detalhe desta operação foi justamente a capacitação de agentes, inclusive envolvendo a Polícia Civil e Militar também. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa capacitação. Quanto tempo levou? Quantos agentes estiveram aqui? Inclusive, eram só do Rio Grande do Norte ou tivemos agentes da PRF de outros estados? A capacitação em si, ela durou dois dias e meio, né. Teve uma fase teórica, aqui nesse mesmo auditório, teve uma fase prática, onde a gente monta oficinas que permitem aos policiais terem acesso a mais informações no ambiente controlado. Nós tínhamos aqui policiais de todo o Nordeste, com exceção de Sergipe e do Piauí. Nós contamos com, acho que, seis colegas da Polícia Civil, três colegas do CPRE daqui de Caicó e quatro colegas da Força Tática, além de três colegas do Instituto Técnico de Perícia do Rio Grande do Norte. Tchau, tchau.